Fogo, meu Deus! Que abriu o mar, que eu vi no meu Deus! Que eu vi o meu deus, que eu vi o meu deus E não deixo ninguém votar no fio do meu Sem momento! Filho mesmo! Galera, quero aqui rapidinho dar um recado para vocês Antes de vocês continuarem assistindo aí o hino aí O Corinho de Fogo, Divisa de Fogo, Varão de Guerra Eu quero que vocês se liguem no sorteio Que nós estamos fazendo lá no grupo do Whats Meu link aí do Whatsapp estará no comentário aí abaixo Estarei sorteando dois Splash e um extensor que eu vou mostrar aqui para vocês Para mais minhas informações, me chamem aí no Whatsapp Que eu dou informações para vocês O sorteio acompanha o meu pacote de aulas do Whatsapp online É o seguinte Serão dois Grooves e duas frases que eu irei ensinar Os pratos serão esses daqui E ó, Profetas! Ó, esse Splash aqui de 8 da Sabian tá Ó, junto com o extensor E esse Splashzinho da Oreo de 6, Revolution Pro Filho mesmo? Então me chamem aí no Whatsapp que eu dou mais informações E eu tô usando o prato aí no começo do vídeo aí Filho mesmo! É nóis, Profetas! E me chamem no Instagram Que eu vou deixar aí no comentário fixado também o link Para vocês terem um contato maior com o Profetas É nóis, Profetas! Olá! を! Eu nunca vi o justo medicação O mesmo entwic offer E mesmo aqui nesse HD Passa P are some Divisa de fogo vai af sat univers Ele desceu na pena, ele se pegou pra guiar Ele desceu na pena, ele se pegou pra guiar Ele desceu na pena, ele se pegou pra guiar Ele desceu na pena, ele se pegou pra guiar Foi o seu general, foi o seu lar Você tem que abrir, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá E você tem olhos fugidos, você vai contemplar Mas esse é o varão, estrandecente lá da tona Florificado, esse é o meu final, vitória Olho de fogo, capaco de fogo, olha o renojo Mas você tem um milhão, anjo de terra, lá na terra E viva de fogo, caralho de terra Ele venceu na terra, ele venceu pra guiar Viva de fogo, caralho de terra Ele venceu na terra, ele venceu pra guiar E fez abrir uma vermelha, o salão morreu E o próprio incertento, o próprio Eliseu Ele esperou e o corpo desceu Na carboagem de fogo, arrebatado, desceceu Mas esse é o varão, estrandecente lá da tona Florificado, esse é o meu final, vitória Olho de fogo, capaco de fogo, olha o renojo Mas você tem um milhão, canto de terra, lá no céu E viva de fogo, caralho de terra Ele venceu na terra, ele venceu pra guiar E viva de fogo, caralho de terra Ele venceu na terra, ele venceu pra guiar Vem, 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 vem É agora o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo Manda fogo, manda fogo Precisa de fogo, varão de guerra Ele venceu na terra, ele se esgotou pra guiar Precisa de fogo, varão de guerra Ele venceu na terra, ele se esgotou pra guiar É isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso É isso